Bom, vamos lá. E aí pessoal, belezinha? Canal Pressione Play Games trazendo pra vocês mais um vídeo de State of Decay 2. Nesse vídeo eu vou destruir um núcleo pestilento só. E aí junto com vocês, vocês vão poder ver como que eu faço pra destruir o núcleo pestilento bem facinho, beleza? Vocês podem usar o mesmo método pra todos os núcleos, ok? Vamos lá, focar direitinho pra não ficar um vídeo muito longo. Ai, ai. Bom, hoje tá rolando Gamescom, né? 2018. E aí... Eu tô numa hype muito louca por causa do Daybreak, que é uma DLC, vai ser uma DLC, uma expansão do State of Decay 2. Provavelmente vai ter um novo modo multiplayer, espero que de horda, ou de defesa de base, alguma coisa assim. E... Um novo... Zumbi, novo boss. Tipo um boss, não sei. Ainda não tenho detalhes, assim que eu tiver, eu venho gravar aqui pro canal, beleza? Hum, tá de noite. Tá de noite! Más notícias, espata... Não tem problema, a gente tá... Estragou munição, ainda bem. Pelo menos não estragou remédio. Ah... Vamos ver aqui. Eu... Tenho que pegar... Então já fica assim, ó. Já fiquem atentos aí se vocês têm, beleza? É... Pra quem tá começando o jogo faz pouco tempo... Você não vai ter. Eu tenho porque esse é o meu último legado. E aí algumas coisas vão ficando de um legado pro outro, tá? Eu não sei se eu tenho munição. Tenho muita munição. Bom... Ah... Eu tenho aqui duas... Eu acho que essa aqui atira... Um pouco mais rápido do que a outra. Então eu vou pegar ela. Não, 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 não. O que que eu sugiro pra vocês? Seguinte. Vocês vão levar... Uma... Opa, vão... Meu filho. Ó. Isso foi um Feral. Caramba. Bom... Tá lá fora. E a gente vai sair à noite. Vamos sair à noite, moçada. Vamos sair doidão aí. Ah... Coquetel Molotov? Não. Eu preciso de rádio. Ó. Primeiro, vocês precisam ter uma .50, tá? Metralhadora, .50. Ou... Pistola, não. Ou rifle, tá? .50. Segundo, rádio. Porque o rádio vai atrair os zumbis. Beleza? Se tivesse mina... Tem... Eu não tenho. Tem uma mina que você planta e você explode ela remotamente. Então, tipo... Você planta umas 3, 4, assim... Explode. Uma explode a outra. E o núcleo pestilento vai para o espaço. Mas eu não tenho. De repente, se eu conseguir chegar a fazer... Aí eu trago destruindo o núcleo pestilento com a mina terrestre. Beleza? Mas a gente vai destruir o núcleo com a .50. Tá? Então, primeira coisa. Tem que ter a .50. Hum... Essa .50 minha aqui só dá... A cadência de tiro. Elas são... São 4 tiros. Porque eu tenho... Tem uma que são 6 ou 7. Deixa eu ver até... Eu tenho uma aqui. Deixa eu ver se não é essa. Essas são só 3. Essa é cavala. É... Mas a gente... Não. Então essa aqui é pior. Para nós agora é pior. Beleza? Vamos guardar aqui. Eu fiz barulho, né, cara? Tem zumbi ali. Ah, estão invadindo a base. Estão invadindo a base? Não, né? É só... Olha, cara. Não, não, não. Mata ele aí, pô. Olha os caras, velho. Bom, enfim. Eu fiz barulho, né? Aí já viu. A gente vai atrás desse núcleo aqui. Que é o que está mais pertinho. E aí eu vou mostrar para vocês como que a gente mata ele rapidinho. Com a .50 E o rádio. Você vai usar só isso. É bem simples. .50 E o rádio. Tá? Procurem isso aí durante o jogo que estiver começando. Vai liberando o mapa. Vai farmando. Vai mudando de base. Deixa os núcleos pestilentes para ir para depois. Vai postergando. Não tem problema. Você pode matar o núcleo pestilente a hora que você quiser no jogo. Então, tipo, vai farmando. Enquanto você não tiver a .50 E você não tiver o rádio Você não vai matar o núcleo pestilente. Beleza? Dá para matar dando tirinho, dando porradinha e tal. Mas a forma mais fácil é Com mina terrestre ou com a .50. Beleza? Então, vamos lá. Já peguei aqui a .50 Estou levando um seguidor para me ajudar. E estou levando o rádio. O rádio. Confirmar aqui. Aparelho de som. Aparelho de som. É, teve um ataquezinho na base aí. Deu mais 15 de influência. Vamos lá. Espera aí, meu seguidor. Bom. O seguidor Não é obrigatório, tá? Você não é obrigado a levar o seguidor com você. Já teve vezes que eu levei o seguidor e o seguidor atrapalhou em vez de ajudar. Por quê? Eu estava preparando tal, né? As meninas e tal. Estava preparando. Aí o seguidor foi lá e pau. Bateu no núcleo. A hora que você bater no núcleo. Ele vai começar a gerar um monte de zumbi. E nisso aí eu quase me ferrei. Bom, vamos lá. Vamos lá. A noite ainda que é para dar mais emoção, né? Olha a música. Você é louco, velho. Eu acho que o jogo está prevendo que a gente vai encarar o núcleo. Hum, caramba. Caraca, velho. Caraca, velho. Juntou. Olha essa filha da mãe, mano. Aí ele vai. Beleza. Vamos lá. Ó, o núcleo está ali. Se não é a criação, é a humildade. Eu tenho alguma companhia desmantelada. Então vamos atrair os zumbis aqui para fora. Tem mais um lá dentro? Ou é o núcleo? Bom. É, tem mais um zumbi lá. É, vamos plantar aqui fora o rádio. Vocês fazem assim, tá? Planta o rádio aqui fora. Tá, pega a noite cara. Fazer esse... Não, não. Não, é isso também. Pô. Eu não estou lembrando. Rádio. Ah, tá. É, ele é um item... Tá, ele é um item da barra. É um item utilizável. Assim como a cura, a granada e tal. Você vai pôr ele ali. Você vai apertar a setinha aqui, ó. Vai pôr ele ali. Aí você vai usar. Ele vai plantar o rádio no chão. Vai ficar a opção ali para você, ó. LBRB para ativar o rádio. O que o rádio vai fazer? Ele vai atrair todos os zumbis que o núcleo vai gerar. Vai gerar muito, cara. Você vai olhar no mapa ali, ó. Vai aparecer pontinho amarelo assim para tudo quanto é lado. Aí o que a gente vai fazer? Nós vamos dar quatro tiros. Dá ponto 50. Primeiro, quatro tiros. Aí a gente vai ligar o rádio. Vai atrair os zumbis. Aí a gente vai dar mais dois tiros. E vai acabar com o núcleo, beleza? Vamos lá. A noite mais tenso ainda. Ah, bicho feio da pega. E vamos lá. Alô. Tamo lá. Ligamos o rádio. Ah, sai! Ligamos o rádio. O rádio tá lá. Fazendo efeito. Eu tô atraindo os zumbis. E agora a gente vai... Quase me verrei. O zumbi bateu em mim, cara. Ó, o rádio tá tonando lá fora. O zumbi bateu em mim. E aí o... Ele cancelou, cara. A ativação do rádio, mano. Parou de funcionar. E aí, assim. A hora que o núcleo pestilento explode, ele mata todos os zumbis em volta. Por isso que não tem nada aqui, ó. Mas, cara, nasceu uns 40 zumbis, velho. Você tá louco? E aí ele não carregava a arma. Nem carregava a arma. E nem ativava o rádio. Porque tinha zumbi batendo em mim. Quase me ferrei. A noite ficou escuro aqui. Eu fui... Me mexer. Aí eu desliguei a lanterna pra ajudar. Aí eu não vi mais nada. A câmera atrapalhou. Rapaz, quase me ferrei, bicho. Mas esse é o jeito mais fácil, tá? Você leva um rádio pra poder atrair todos os zumbis. Aí você vai de ponto 50. Tem uma ponto 50 que dá 6 tiros. Você não precisa recarregar. Essa aqui dá 4 e recarrega. Aquela outra que eu tenho lá dá 3. Então eu trouxe essa aqui e dá 4 tiros. No meu personagem, na Bela, se eu não tô enganado, tem, cara. A que dá 6 tiros. Porque esse personagem aqui, meu, também vem lá do primeiro legado. Esse é o quarto legado. Eu já fiz o legado do xerife. Já fiz o legado militar. Já fiz o legado... São 4. Agora do negociante. Esse é o legado. É o legado do construtor. É o último. Tá faltando só finalizar o legado. Pegar a basezinha top lá. E fazer a construção do legado, né? Quando você vem na base aqui, ó. Deixa eu entrar na base aqui. Quando você vem na base, tem algumas coisas pra construir. Agora não vai mostrar porque já tem todas as construções. Eu preciso de uma construção livre pra mostrar. Mas depois eu faço. Eu faço isso. A gente vai fazer esse legado junto. E eu trago isso. Aí tem uma construção que você só consegue fazer ela se você tiver um líder construtor. Então a gente vai pôr um líder construtor na nossa vila, na comunidade, né? E aí vai trazer o legado até o final, beleza? Então essa foi a minha dica aí pra matar núcleo pestilento. Eu vou ver depois se eu consigo fazer umas bombas dessas minas terrestres que eu falei pra vocês. Que é que vocês só plantam as minas assim. 3, 4, 5, as quantas for necessário. Uma explode a outra. Então você ativou uma, o núcleo pestilento já era. Vai pra espaço na hora. E é bem mais fácil. Só que é difícil. É um item difícil de conseguir, entendeu? A ponto 50 também é difícil. Se você não achar ela em lojas de arma no mapa e tal, você vai ter que comprar ela. Por muita influência nos negociantes que aparecem no mapa, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo da dica de como destruir núcleo pestilento. E por coincidência a gente veio à noite. Tem conquista, tá? De quem não fez ainda. Quem tá pegando State of Decay por agora. Vai vir uma DLC na Gamescom aí. Eu tô bem hypado nela. Que é a chamada de Daybreak. Já falei aqui no vídeo. Repito. Vou trazer vídeos sobre isso. Exclusivamente sobre isso. Porque a gente vai comprar o conteúdo e vai trazer pro canal, beleza? Esse é State of Decay, exclusivo Xbox. Jogo de sobrevivência zumbi. Pra quem não conhece ainda, fica a dica de acompanhar aqui no canal. Eu não tenho muita coisa, muito conteúdo desse vídeo aqui. Porque eu comecei o canal e eu já tinha feito os outros três legados. Então eu estou trazendo o quarto legado agora pro canal, beleza? Vou ficando por aqui. Um abraço. Fui.